Bota bem fechinho. Botado, isso, palito. É. É de ver a música xai-rock. Você é cordo? Ninguém não sabe. É por isso que eu digo Eu prefiro ser um porno De quem levar na facada É por isso que eu digo Peguei minha mulher Com o pé de pano Na casa dela O cunhado dela Vazinha dela Me falou Que o pé de pano O pé de pano é o cunhado dela O cunhado dela O cunhado dela O pé de pano é o cunhado dela É por isso que eu digo Você é cordo! Ninguém não sabe Você é cordo! Ninguém não sabe É por isso que eu deixo Minha mulher É bebê com meus zambicos É por isso que eu deixo Minha mulher É na mão e outra folia Aconta só comigo Eu não sabia! É por isso que eu digo Eu prefiro ser um torno Que levar uma facada É por isso que eu digo Peguei minha mulher O pé de pano Na casa dela O cunhado dela Fazia dela E falou Que o pé de pano O pé de pano é o cunhado dela É o cunhado dela É o cunhado dela O pé de pano é o cunhado dela É o cunhado dela É por isso que eu digo Você é comum Ninguém não sabe Você é comum Ninguém não sabe Ninguém não sabe Você é comum Ninguém não sabe Você é comum Ninguém não sabe Ninguém não sabe Obrigado.